Chega de fingir Sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixe o tempo se agastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Oh meu amor Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixe o tempo se agastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Não há mal nenhum Gostar Assim Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Ah Du 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 Dei dee dee dee